Entre as modalidades que o Pato Branco sediou, a de motonbike, que aconteceu mesmo com chuva na manhã de domingo. A gente, como associação, representando o ciclismo, a gente abriu a porta aqui da trilha, o quebra-freia, o bugio-parque, recepcionando os jogos de aventura e a taça Paraná. Taça Paraná de XCO, que vale ponto para o ranking nacional. Então é uma etapa ranqueada que conta bastante pontos para o ranking nacional. Que eram atletas de onde participaram? Atletas de todo o Paraná, atletas de Curitiba, Londrina, Guarapuava, aqui de Pato Branco e de toda a região. Fez chuva, mas a galera participou mesmo. Isso, a chuva assustou um pouco o clima, mas assim mesmo temos a participação de atletas. Como é uma prova federada, ela é uma prova um pouco mais segmentada, uma prova bem específica. Então a gente não tem aquele volume de atleta, mas em qualidade é um nível muito alto. Uma prova bastante técnica. São atletas de mountain bike, é uma prova de XCO, é a prova que está tendo na Olimpíada, então é uma prova técnica. Os atletas de bike, eles têm que saber como é que eles andam na terra, com pedra, na subida, nas descidas. Aqui temos uma descida bem grande, está bem cuidado na parte de segurança também, isso é uma parte bem importante. Então é isso que os atletas têm que saber. A velocidade da bicicleta, as subidas, as descidas, o equilíbrio e, redumindo, é a parte técnica deles mesmo. E com o sol ou com chuva? É, a chuva com certeza a gente tem um detalhe que vai demorar um pouco mais para dar a volta, porque tem a lama, a bicicleta vai patinar, tem esse tipo de coisas. Os jogos unem a prática esportiva, turismo e a preservação ambiental em um evento itinerante, com impactos positivos, tanto para a comunidade esportiva, quanto para a economia local. O formato é pioneiro no Brasil. E não importa a distância, os atletas não medem esforços para competir na modalidade que tanto aprecia. A modalidade é a que eu mais gosto, né? De competir, o Cross Country, XCO, XCC, XCE. E a gente vem, todas as provas que tem mais perto assim, a gente procura vir, mesmo sendo um pouco longe, a gente dá um jeito, porque gosta do esporte mesmo. Debaixo de chuva, sol, a gente vem encarar o desafio aí. Alguma pontuação específica? Ah, tem pontuação CBC, né? O ranking nacional. Então a gente vem em busca também, na pontuação. Quanto tempo na modalidade, Débora? Competindo já tem cinco anos que eu participo no ciclismo geral. Os Jogos de Aventura e Natureza são uma realização do governo do estado do Paraná por meio da Superintendência Geral do Esporte, em parceria com as prefeituras municipais e com o apoio das federações esportivas de cada modalidade. A etapa Vale do Iguaçu começou dia 14 e segue até o dia 29 de setembro no Sudoeste e em outras regiões do Paraná.